Deixa eu só anunciar, sei que... Eu tô aqui, eu tô aqui no... Tô em BH, no carro com o Michael Jackson, isso é uma honra para poucos. Valeu, a gente vai com uma palhinha aí. Vai lá. E aí, eu tô aqui, eu tô aqui. Não, não, não. She just grown up. We're gonna, oh, in a wonder. But the chance is not my son. Que, parabéns, parabéns. Tô aqui, tô aqui. Caralho, gostei muito, gostei muito. Valeu, valeu, valeu. Você é o Michael, meu irmão. Meu amigo, meu amigo, parceiro. Valeu, meu amigo. Dá tchau aí, dá tchau pra galera. Falou, galera, valeu.